Acorda Maria Bonita Acorda Maria Bonita Levanta vai fazer o café Que o dia já vem raiando E a polícia já tá de pé Se eu soubesse que chorando Empato a tua viagem Meus olhos eram dois rios Que não lhe davam passagem Acorda Maria Bonita Levanta vai fazer o café Que o dia já vem raiando E a polícia já tá de pé Acorda Maria Bonita Levanta vai fazer o café Que o dia já vem raiando E a polícia já tá de pé Cabelo preto anelado Olhe os castanhos delicados Que o dia já vem raiando E a polícia já tá de pé Acorda Maria Bonita Acorda Maria Bonita Levanta vai fazer o café Que o dia já vem raiando E a polícia já vem raiando E a polícia já vem raiando Agora quem vai marcar a quadrilha é o Isidoro A gente resolveu que é Isidoro Porque ele tem a língua preta Ele não fala os R Por exemplo, trabalho Ele só fala tapalo Atenção, Isidoro Vai ganhar lá o quadrilha, hein Vamos ganhar lá O IEP é cá Atenção Vamos marcar a quadrilha, pessoal É um, dois Acorda Olha a chuva, pessoal É mentira Olha a polícia, pessoal É mentira também, seu povo Vai na rio Caminho da roça É um, é dois, é dois É quatro, até cinco, é seis É cor Olha o bom café Acorda Maria Bonita Levanta vai fazer o café Que o dia já vem raiando E a polícia já tá de pé Acorda Maria Bonita Levanta vai fazer o café Que o dia já vem raiando E a polícia já tá de pé Acorda Maria Bonita Levanta vai fazer o café Que o dia já vem raiando E a polícia já tá de pé Acorda Maria Bonita Levanta vai fazer o café Que o dia já vem raiando E a polícia já tá de pé E a polícia já tá de pé